Amanhã, barriga de aluguel. Ana, uma mulher que só conheceu Vitórias, lutando para enfrentar uma dura realidade. Eu não vou ter filhos, não adianta tratamento, não adianta nada. Clara, uma jovem de origem humilde, disposta a tudo para subir na vida. Tô a vir te levar a sério minha vida profissional. Tive a chance e não vou abandonar por causa de homem nenhum. Barriga de aluguel, segundo capítulo amanhã, 10 para as 6 da tarde. A Globo 90 é nota 100.